E aí meus amigos, beleza? Bom, estou aqui demonstrando mais um equipamento aí pra vocês Esse é o Sansui 5000X Você já vem acompanhando aí no canal, já consertei o 1000X Aqui dentro eu tenho um receiver da Ana Germano Também, vou até conversar pra semana Pra saber se ela quer realmente fazer o serviço Então esse equipamento aqui 5000X da Sansui É um receiver do meu querido Luiz Falcão Acabou de me trazer no sábado Entra pra fila, ok? Vai ficar aqui separadinho Não vou mexer agora porque eu estou com muitos equipamentos para terminar E já falando de cara Que existe um problema aqui de volume Parece até uma chave ligar e desligar Mas o volume está quebrado Ele tem alguns detalhezinhos aqui no painel Ele me chamou a atenção Deixa eu pegar aqui Pra não arrastar Vou pegar aqui E falar, ó Esse aparelho já foi consertado Há muito tempo Na eletrônica Batch Hobby Na rua das Marrecas 40, sala 207 Certo? Isso foi consertado em 1995 3 do 2 de 95 E ele falou que Batch era Batista E Hobby é de Roberto Então a eletrônica Batch Hobby É BR Mas está muito conservado Como todo 1000X O travamento é por baixo Então eu tenho que soltar esses 4 parafusos De 8 milímetros E empurrar o chassi para frente Então aí mesmo pra gente poder ter o acesso Esse papel rasgado Isso aqui vinha o esquemário elétrico do aparelho Eram alguns, não eram todos Mas todos dessa linha Desse modelo Certo? Então vamos virar aqui Nossa, eu não preciso nem de De ir à academia Estou ficando Estou ficando forte Pegar e levantando Levantando esses aparelhos, né? Mas é mais um aparelho que entra pra fila Né? Essas são as primeiras impressões Nem vou abrir internamente Porque vai ter próximos vídeos Eu falando desse aparelho Né? Mas como sempre, né? Eu sempre faço um vídeo de chegada Desses equipamentos Não só pra ser uma ordem virtual Aí Uma Uma ordem de serviço virtual Pra eu saber realmente Pra eu saber realmente os aparelhos que estão aqui Ok, meus amigos? Essas são as primeiras impressões Do San Sui Do San Sui Receiver San Sui 5.000 X Então é como eu digo, né? A G Vintage Eletrônica Aonde o seu vintage E a estrela principal Agradece a sua visualização Ok? Antes de finalizar o vídeo Eu vou virar A parte de baixo Né? A parte da traseira Pra você ver como é sensacional Esse modelo Eu tô aqui Brigando com 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 Meu fechamento É uma fita 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 De De Ver Né? Fixei mais ou menos Né? Mas Não ficou legal Nossa! Eu tô Eu tô levando Uma surra aqui Ó Vou pegar Bom Vou virar aqui Ó Que bonitinho Tem até uma plaquetinha De alumínio Aqui atrás Né? Saída pra Seis caixas de som Seis tem A Seis tem B Seis tem C Lembrando que ele é Estéreo Ele só tem Dois canais físicos A pessoa vai chavear A B C Ou A com B Ou B com C Entende? Mesmo pra você poder Fazer uma distribuição Sonora Na sua casa Ok? A gente vai ver com carinho Como todo amplificador Sansui Ele tem um Jumpeamento Aqui Né? Pra você separar O que é pré E o que é Power Né? E aqui claro O dissipador De potência Lógico Tem que dissipar Né? Esse calor Então é isso Pessoal Mais uma vez Obrigado Por sua visualização Tá? A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela Principal Valeu Meus amigos Boa tarde Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Fui Boa tarde